Meus amigos, minhas amigas, da valorosa categoria dos psicólogos do estado do Pará e Amapá, brevemente vocês serão chamados a decidir os rumos da categoria para os próximos anos. Eu quero aqui manifestar o meu apoio à Chapa 12. A Chapa 12 concorre nestas eleições para o Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá. E a querida companheira de lutas e de sonhos, jureu da guerra, concorre à presidência do Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá. Uma Chapa, Chapa 12, é comprometida com a democracia, é comprometida com a garantia de direitos e fundamentalmente comprometida com o fortalecimento e a valorização dos psicólogos no estado do Pará e Amapá. Eu lembro, inclusive, que já estamos travando juntos o nosso mandato e o Conselho Regional de Psicologia, através da mediação da companheira jureu da guerra, da batalha pelas 30 horas como cargo horário de trabalho para o psicólogo. Para continuar esta luta e outras em favor da democracia e da garantia de direitos, eu peço a todos e todas que reflitam a sua posição e que, ao final, valorizem a luta que já vem sendo feita para o fortalecimento da categoria dos psicólogos no Pará e Amapá, votando Chapa 12 e votando jureu da guerra para presidente do Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá.